Olá, amores! Tudo bem? Vamos começar o nosso vlogão, o vlogão da Amadá. Legal essa ideia do vlogão, hein? Vocês têm a Amadá todo dia, pertinho de vocês, num vídeo só. E isso não me impede de gravar os outros vídeos pro resto da semana. Bem bacana essa ideia. Eu copiei essa ideia, gente, do canal da Renata Nicolau, que eu amo. E ela faz esses vlogs semanais e eu achei bem interessante, porque eu já falei pra vocês que eu morro de preguiça de gravar esse negócio de dia na minha vida. Se estranha assim, que a gente fica empenhado em estar com a câmera na mão o tempo inteiro, querendo mostrar tudo, o dia todo. Isso acaba atrasando uma dona de casa, mãe, esposa, mulher, como sou. E isso dá uma certa preguiça em mim. E fazendo esses vlogs semanais assim, eu faço um resumo do dia, né? Eu mostro as coisas mais interessantes que eu tô fazendo. Ai, não precisa ficar mostrando tudo picadinho e atrasando a minha vida. E aí, isso não me impede de fazer as outras coisas. Não me impede de gravar os meus outros vídeos e me deixam pertinho de vocês, porque sempre que eu tiver afim de falar, eu venho aqui, gravo um pouquinho, falo alguma coisinha. E isso é muito bom. Então, é o seguinte, hoje ainda não é segunda-feira, porque a ideia do vlogão é de segunda a sexta. Aí, no sábado, no domingo, se tiver alguma coisa pra gravar, se a Madafa fazer um passeio, se a Madafa fazer alguma coisa diferente, eu gravo em outro vídeo. A ideia do vlogão é de segunda a sexta. Mas hoje ainda não é segunda. É domingo, quase 11 horas da noite. Eu tô iniciando o vlogão agora, no domingo, porque amanhã eu tenho que levar o Daniel cedo pra fazer os exames dele. Então, como vai ser um pouco corrido, assim, acorda Daniel, troca de roupa e tal, tal, tal. Eu resolvi explicar pra vocês o que vai acontecer agora. Pra amanhã, caso não dê tempo de gravar antes de ir, vocês já estão sabendo o que aconteceu. Mas eu vou gravar alguma coisinha, com certeza. Então, é o seguinte, eu coloquei, eu já colhi o cocô dele. Já coloquei esse saquinho aqui no pupil dele, né? Esse coletor de urina de menino. Não sei se todo mundo aí conhece, se já usaram. Prova, quem tem menino já conhece, com certeza, que já fez exame. Você tira isso aqui, coloca o pipiu do neném aqui, isso aqui fica coladinho. E quando o neném faz o xixi, fica guardadinho aqui. Depois, é só colocar no potinho lá. Então, eu coloquei nele já agora, porque eu fiquei com medo de colocar amanhã de manhã. E aí, até a hora do exame, ele não ter feito xixi ainda. Porque é sempre assim, né? Faz toda hora, mas quando a gente precisa, não faz. Tem dessas coisas. Então, pra ver das dúvidas, eu preferi colocar logo. Aí, de madrugada, se ele acordar, eu olho se ele fez. Se ele tiver feito, eu já tiro. E coloco no outro vidrinho. E aí, amanhã, ele vai tirar sangue lá, né? Provavelmente, é rápido, né? Não é como o dia de consulta, que aí demora. Porque a consulta demora, ele sempre tá lotado e tal. Com certeza, vai tá lotado, mas é rápido. É só pegar as coisas, né? O cocô, xixi, tirar o sangue e vai embora. Então, com certeza, não vai demorar muito, não. Então, é isso. Eu vou dar essa adiantada na coisa pra vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que começou aos últimos vídeos que eu fiz. Me dando força, me dando apoio. É isso mesmo. Força na peruca. Raiva já passou. Alegria. A todo vapor, né? Eu agradeço muito a Deus por eu não ser uma pessoa rancorosa. Porque eu não sou uma pessoa rancorosa mesmo. Eu fico com raiva. Eu falo o que eu tenho que falar. Mas passa. E eu tô 100% de novo. Tá bom? Então, beijo, 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 beijo. Beijo pra todo mundo que me deu força, que me deu apoio. Falou, ai, Madá, deixa de besteira. Ai, Madá, para com isso. Não dá atenção. É isso mesmo. Não tem que dar atenção pra essas coisas, não, né? Manda lava a louça e tá tudo certo. Então, eu vou dormir agora um pouquinho. Vocês me esperem. Que amanhã cedo eu volto com vocês. Beijo, beijo. Tchau. Bom dia, amores. Tudo bem? São quase 7 horas da manhã. O Daniel acordou de madrugada e eu consegui tirar o saquinho. Ele já tinha feito xixi. Eu já coloquei no potinho. Tá ali guardado junto com o cocô. E o meu potuco tá aqui, ó, mamando. Morrendo de peguiça. Não é, mamãe, que a gente vai ali fazer o negócio. Não é, mamãe? Tô só esperando o meu papai chegar. Gente, tá um frio tão bom. Não teve cristão que me fizesse molhar o meu cabelo uma hora dessa da manhã num gelo desse. Eu amo molhar o meu cabelo, assim, principalmente quando eu vou sair. Dar uma arrumada, né? Mas, não, 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 não. Não tive coragem. Até pra molhar a mão tava difícil. Molhei o rosto, né? Porque dá uma... Dá ajuda a acordar. Mas o cabelo não rolou, não. Porque o cabelo fica molhado, aí vai ficar gelado depois. Nossa, tirei até essa blusa que eu nunca tinha usado na vida. E coloquei porque era a mais grossa, assim, que eu achei. Pra sair, achei. E essa aqui é a mais grossa. Ela, na verdade, não é uma blusa, é um vestido. Aí eu dobrei ela. E tá como uma blusa. Tá frio, gente. Tá frio pra cacete. Mas eu prefiro frio do que o calor. Então é isso. Estamos aqui só esperando o meu marido chegar do trabalho. E aí ele vai levar a gente lá. Né, mamãe? Pra te laxando e deixe coisas gostosas aqui. Testeza. Que viação. Então é isso. Se dá pra mostrar alguma coisa lá pra vocês, eu mostro, tá? Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, gente, que aflição, hein? Ai, odeio isso, gente. Gente, eu suei dentro daquela brusa, daquela costura, segurando o Daniel. E tinha que segurar forte, porque ele podia se levantar e perder a veia e tal. Então, a enfermeira sempre falava, segura firme, segura forte. Não tenha dó. Ai, eu segurei bem firme. Gente, que sofrimento, meu Deus. Que sofrimento, ó. A gente sabe que é pro bem, a gente sabe que é preciso, mas não deixa de ser sofrido, né? Então, mas agora já tá tudo bem. Ele já esqueceu, a gente passou na padaria, eu comprei um suco pra ele, uma petinha de queijo que ele gosta. Aí ele chegou, comeu, porque ele foi em jejum. E aí, já tá brincando por aí. Eu já fiz algumas coisas. Troquei aqui o forro da mesa, estendi uma roupa que eu tinha lavado ontem à noite. A casa tá limpa, coloquei um feijão pra cozinhar pro almoço. Tirei o frango do congelador também pro almoço. E tem uma roupa que vai passar, mas eu acho que eu não vou passar roupa hoje, não. Eu vou esperar de hoje secar e amanhã eu passo tudo junto de manhã. Na casa eu vou limpar mais tarde, né? Então, vocês viram lá, o poço tava lotado, só que a parte do exame, a gente chegou bem na hora. Que a gente já saiu daqui, já eram umas oito horas. Então, quando a gente chegou lá, a gente já foi atendido imediatamente. Todo mundo que já tinha ido, já tinha sido atendido, já tinha sido liberado. Então, quando eu cheguei, tinha uma pessoa tirando sangue e aí ela saiu, a gente entrou. Então, a gente voltou rapidinho pra casa, né? Então, nem adianta ir muito cedo, porque você vai chegar lá, você vai se estressar, pegar fila e não tem necessidade. Não é como o dia da consulta, porque o dia da consulta você tem que ir, entregar cartão. Então, ai, é um saco. Fazer triagem, depois espera de novo a doutora e aí é uma chatice. Então, a consulta é mês que vem. E daqui a dez dias eu tenho que voltar lá pra pegar o resultado dos exames dele, né? Então, gente, eu já tomei um cafezinho. Agora eu tô aqui vendo, organizando as coisas, catando uma coisinha daqui, outra coisinha dali, arrumando. Porque não tem muita coisa pra fazer, não. A casa tá limpinha. A limpar a casa vai ser só mais tarde mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer o papá, tá? Tá bom? Mas eu ainda estou me recuperando do trauma sofrido, tá bom? Meu filho nem lembra mais, mas a mamãe lembra. Muito bem. Então, vou tomar mais um café. Beijo. Bom, gente, ó. Tô aqui no meio do meu almoço, parei pra dar uma dica pra vocês. Não sei se vai... De repente vocês até já saibam. Eu tinha uma dificuldade muito grande em conservar a cebolinha e o coentro. Eu gosto muito desse tempero da cebolinha e do coentro. O sabor que dá no alimento, principalmente no feijão, em algum ensopado, na sopa. Nessas coisas de caldo. Eu gosto bastante. E aí eu comprava, né? Mas rapidinho estragava na geladeira embaixo. E eu não conseguia usar tudo. Acabava desperdiçando porque estragava. E aí eu aprendi com a minha sogra uma coisa que tem sido muito proveitoso na minha vida culinária. Eu compro a cebolinha e o coentro e deixo de molho na água com vinagre. Deixo lá um tempo, uns 15, 20 minutos. Depois eu tiro, enxago bastante na água corrente. Tiro todas as folhinhas amarelas. Tudo aquilo que não é aproveitável. Depois corto tudo e coloco numa vasilhinha. Olha só. Eu já fiz todo esse processo. Já deixei de molho. Já tirei o que não prestava. Já cortei. E aí tá tudo aqui. A cebolinha junto com o coentro. Aí agora eu vou usar o que eu tenho que usar. E o resto eu vou congelar. Fizer no congelador. E dá pra usar até acabar. Porque dá pra usar assim, acho que até 15 dias. Sem problema. Porque eu tiro um pouquinho o que eu preciso, uso e coloco lá de novo. Então, olha. Aqui eu tô fazendo um ensopadinho de coxinha. A coxinha da asa, né? Com a cenoura ralada. O processo de cozimento já tá bom. A coxinha já tá bem cozida. Eu vou colocar agora o verdinho. Que dá todo um tchan. Né? Vou colocar mais um pouco. Além do que faz bem pra saúde. Coloquei aqui o meu verdinho. E agora o resto, depois eu vou colocar no feijão também. Que tá ali fervendo já. E o resto vai pro congelador. Não é uma mega dica? Eu perdia muito. Eu comprava e rapidinho perdia. Tinha que jogar fora. Eu ficava pé da vida. Fiquei até um certo tempo sem comprar. Justamente por causa disso. Tá bom? Então é isso. Eu vou terminar o meu almoço. Já tá praticamente pronto. E mais tarde eu chamo vocês. Tá bom? E aí, pessoal? Já são quase oito horas da noite. À tarde vieram alguns coleguinhas da Isabela da escola pra cá pra fazer trabalho. Veio uma galera. Vieram umas seis pessoas. Umas cinco meninas e um menino. Aí eles ficaram ali fazendo... Fizeram trabalho. Fiz pipoca pra eles. Depois foram embora. A Belinha ainda tá fazendo trabalho. Tá fazendo a parte dela. Que eles não conseguiram fazer tudo. E aí dividiram. Ela tá ali fazendo. Eu fiquei... Tô um pouco pensativa na vida hoje. Sabe? Não tô triste não. Tô pensativa. Sabe quando você fica assim pensando na vida. Quer ficar quietinha. Eu tô meio assim hoje. Não é tristeza. É vontade de ficar quieta. Vontade de ficar só. Vontade de ficar quieta. Vontade de pensar na vida. Vontade de ouvir uma música. Ficar mais... Eu comigo mesmo. Assim, sabe? Me deu uma vontade agora também de dar uma volta. Eu chamei o meu marido pra gente dar uma... Rodopiada pela cidade. Ver as luzes. Noite. Numa volta de carro. Ele tá tomando banho. A gente vai sair agora. Não vão dar nenhum. A gente vai dar uma volta mesmo. Até porque a gente não quer perder a novela. Né? E aí eu vou mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Eu acho que se der pra ver. Porque essa câmera do celular não é muito legal não. Mas eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês. Tá? Tchau. Tchau. Olá, amores. Bom dia. Tudo bem? Terça-feira. Já são dez e meia da manhã. Essa noite o Daniel dormiu a noite inteira. Ele acordou bem cedo. Ele acordou seis horas. E acorda toda. E já brincou. Já morreu. E já dormiu de novo. Tá dormindo ali. Tá bem friozinho. Eu já tô aquecida. Porque já fiz muita coisa. Já passei um montão de roupa. Já guardei tudo. Já lavei louça. Já tirei o lixo. Agora eu vou passar um paninho aqui só na sala. Que tá bem suja. O resto da casa tá limpinha. Que ontem à noite os meninos ficaram brincando aqui. Rasgando papel. Não sei o que. Não sei o que. E a sala tá suja. Eu limpei a casa ontem à tardezinha. Tô fazendo assim. Porque a casa dorme limpa e acorda limpa. Então... Tá passando bem estar. Não tem vídeo hoje pro canal de manhã. Não gravei nada ontem. Hoje eu tô vendo... Eu tô vendo se eu arrumo um tempinho pra gravar alguma coisa hoje. Se der eu ainda posto hoje. Se não fica pra amanhã também. Eu vou baixar também o vídeo ali. Tem um vídeo pra baixar das participações do visitando. Daqui a pouco é hora de fazer almoço. Não tem muita coisa pra fazer. Porque tem bastante coisa pronta. Tem arroz pronto. Tem feijão pronto. Só esquentar e fazer ali uma... Uma misturinha qualquer. E é isso. Tá? Eu tô doida pra tomar um banho. Porque eu já fiz bastante coisa. E tá frio. Mas eu tô doida pra tomar um banho. Pra... Né? Pra tirar essa cara de... De manhã. E pra revigorar a vida um pouquinho. O meu marido acabou de sair pra fazer uma caminhada com o Davi. Tem um negocinho ali de exercícios que ele gosta. Aqueles negócios de exercício. Aquelas pracinhas que tem aqueles aparelhos. Ele gosta de ir lá. Ele foi lá agora com o Davi. Gente, a minha unha tá doendo. Eu fiquei mais ou menos umas duas ou mais semanas assim. Tirando esmalte e já passando. Parando e passando. Tirando e passando direto. E ontem eu tirei e não passei. Ela tá dolorida. Né? Porque acostuma. A unha acostuma com aquela camada que fica por cima. E quando tira e não coloca... Dá uma dolorida. Eu não sei se é com todo mundo. Mas comigo acontece. Eu já pesquisei. Eu vi que é normal. Mas eu não quis passar ontem. Porque é bom de vez em quando deixar a unha dar uma respirada. Né? Então mais tarde eu vou pintar de novo. Porque já tá desde ontem sem pintar. E eu não quero deixar sem pintar. Porque fica mais fácil pra quebrar. E ela tá num tamanho... Ficando num tamanho legal. Que eu acho bonito. Então é isso, tá? Vou fazer algumas coisas por aqui. Vou limpar o meu chão. Ver mais o que tem pra fazer. E depois eu volto com vocês. Boa terça pra todo mundo. Oi, gente. Já são quase seis horas da tarde. Gente, eu tô tão... 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 Tão sem paciência pra tanta coisa... Sabe? Tô lerda. Tô... Devagar. Quase parando. Eu gravei um vídeo agorinha. Foi bem legal o vídeo. Uma coisa sobre um assunto que eu tava querendo falar há muito tempo já. E ficava adiando. Que é maternidade sem frescura. Vou editar ele agorinha. Ele tá formatando ali. Eu vou editar ele daqui a pouco. Meu computador... Gente, eu tô com medo de ficar sem computador. De ficar sem... Posso dar vídeo. Meu computador tá uma merda. Merda. Ele tá dando seus últimos suspiros, assim. Ele tá fazendo milagres, sabe? Ah, gente. E eu tô aqui. Daniel dormiu agorinha. Tomou banho. Dormiu. Tá dormindo. Meu marido foi buscar o Davi na escola com a Belinha. E eu tô aqui. Vou fazer um lanchinho daqui a pouco. Tô com fome. O frio já tá começando. Já tá começando a esfriar. Minha mão tá bem gelada. Eu tô aqui querendo fazer a minha unha enrolando. A minha cabeça tá começando a doer. E eu tô aqui levando. Eu tô sem... Sabe assim, quando você tá lenta? Tô lenta hoje. Mas vamos que vamos. Olá, amores. Bom dia. Hoje é quarta-feira. Eu tô aqui com o meu poteu. Olha só. Fala, bom dia. Fala, bom dia. Fala, oi. 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 Beijo. Já são umas nove horas da manhã. Tá bem friozinho ainda. Tem vídeo novo no ar. Maternidade sem frescura, né, mamãe? Maternidade sem frescura. Tem frescura aqui? Tem frescura aqui não? Não é? Tem frescura aqui não? Tem. E eu acho que ficou bem bacana. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei bastante do formato dele. Gente, ontem eu não voltei pra dar boa noite pra vocês, né? Não foi nem que eu esquecia. Porque eu já entrei no quarto. Já tava cansada com o som. Eu já entrei no quarto. Nem acendi a luz porque a cama já tinha arrumado. Já me enfiei embaixo das cobertas. E aí, bye bye, Madá. Tá? Então, me perdoe por não ter dado boa noite. Mas hoje é um novo dia e nós estamos aqui. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Quem? Quer fazer magunça, mamãe? Quero mexer em coisas por aí. E agora eu vou ajudar o Davi no dever de casa dele. Depois fazer o almoço. Tá bom? Bom dia! Tchau, tchau! 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 É o cavalo ou o cachorro? É o cavalo ou o cachorro? Que cachorro fez, mamãe? Fala, o cavalo? Cavalo! 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 Cadê o cavalo que a mamãe fez? Cavalo! 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 e ele pediu pra brincar com a embalagem, né, então eu lavei, travei bem a tampa e dei pra ele, porque eu sempre faço isso aí, ele brinca ali um pouquinho, quando ele esquece eu pego e jogo fora, aí ele pegou a garrafa de amaciante, brincou lá um pouquinho, aí colocou em cima de uma caixa que tem ali, falou bem assim, virou pra caixa de amaciante, olhou assim e falou, calma, gente, eu me acabei, aí depois ele saiu falando, calma, pra todo mundo da casa, ele virou pra mim e falou, calma, foi no pai dele, calma, foi na irmã, calma, foi no Davi, calma, gente, coisa mais fofa, vontade de morder assim, né, mamãe, fala, calma, vamos ver se dá pra vocês verem, fala, calma, tá aí escuro, eu vou levar lá pertinho, porque é uma graça, gente, é muito bom. Olha aqui, fala, calma, olha aqui, mamãe, ó, calma, fala, mamãe, calma, ele não fez a mãozinha agora, mas a mãozinha é ótima também. Então é isso, vamos começar a nossa quinta-feira, a velhinha já foi pra escola, o maridão ainda tá dormindo, casa tá limpa, graças a Deus, tenho que arrumar minha cama, que ainda não arrumei, e ver o que a gente faz da vida, né? Hum, miami, quem é esse neném que acabou de tomar um banho, tá celoso? Neném, tá celoso? Tá celoso, neném? Tá, mamãe? Tá, tá, tá comendo mamão, quem tá comendo mamão o quê? Quem é que tá comendo mamão e assistindo? Quintal da Cultura, né, gente? Eu já fiz um monte de coisa, eu tomei banho, é, lavei os dois banheiros, respondi a um monte de comentário ali agora no vídeo, é, e agora dei banho no Daniel e agora tô aqui dando uma mãozinha pra ele, né, um lanchinho básico, frutinho. E tô aqui, gente, pelejando pra arrumar um tempo pra pintar minha unha, né, que tô desde aquele dia sem pintar minha unha, eu preciso pintar minha unha, porque eu não quero que ela quebre. A Belinha tá limpando a casa pra mim, hoje ela não estudou muito não, ela teve um deverzinho de inglês e fez o dever rapidinho e tá descansando. Porque logo, logo ela vai estudar bastante, porque aí vai começar a semana de prova, né? E como ontem ela fez muito trabalho, ficou até tarde da noite fazendo trabalho, eu liberei ela um pouquinho hoje, só fez o dever rapidinho, eu deixei ela ir ver TV e tal. E é isso, vou terminar de dar uma mãozinha pro meu potoco, e já já a gente se fala. Ah, gente, meu marido saiu pra gravar o CD dele, foi lá gravar o CD, né? Um sonho dele, quer dizer, ele já gravou três, gente, ele tem três CDs gravados, mas assim, é coisa simples, né? Sabe? Sabe? De produtora, de gravadora famosa, não. É do jeito que dá, ele gosta, ele compõe músicas maravilhosas, então ele gosta de registrar, então ele foi lá gravar. Tá? Então? Oi, gente, são quase quatro horas da tarde, consegui fazer minha unha, depois de muita luta, foi uma unha assim, feita em partes, antes do almoço eu sempre tive um tempinho, sentei ali e tirei a cutícula de uma mão, depois do almoço eu sentei aqui e tirei, Daniel tá aqui querendo, tirei da outra mão e agora eu consegui pintar. Aí me ligaram, a vizinha da minha mãe me ligou agora, falando que minha mãe tava passando mal, ela tinha ido pro hospital de manhã, que meu irmão me levou, que meu irmão levou, mas ela tá em casa, ela não tá muito bem, aí eu vou trazer ela pra cá, meu marido foi lá buscar ela agora, e vou cuidar um pouquinho dela, pra ela melhorar, daqui a pouco ela tá chegando aí e eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, gente, minha mãe chegou, ela tá com falta de ar, né, tá com dor no peito, com falta de ar, e amanhã ela tem que fazer um exame de escarro de manhã. Vou mostrar ela, vou mostrar ela pra vocês, ela tá aqui tomando nebulização, coloquei ela lá no quarto da Bélia. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Né, vovó? Tem que tomar quantas vezes a nebulização, mãe? Três? Tem que tomar três vezes no dia? Não, não, não. Você tá cuidando da vovó? Tá? Ai, gente, tô agoniada que a minha mãe tá passando mal, já é mais de meia-noite, minha mãe tá passando mal ali, tá gemendo, dizendo que tá com dor, não fica quieta. Não, não quis dormir lá no quarto que eu tinha arrumado, meu quarto da Belinha, dava pra ela dormir lá, e os meninos iam dormir na sala. Não quis dormir lá, quis dormir no chão ali na sala, né, difícil. Porque disse que lá era muito abafado e ela queria dormir aqui, então eu arrumei o colchão pra ela ali no chão na sala, tá lá, gemendo com dor. Eu falei que ia ligar pro meu irmão pra fazer alguma coisa, porque o Heubert tá trabalhando, eu tô aqui sozinha com os meninos e com ela, passando mal. E ela não quer que eu ligue, não quer ir pro hospital, não quer nada, não sei o que que eu faço, porque ela já foi pro hospital hoje de manhã, né. Então eu tô aqui... Ai, meu Deus, tem que ficar de olho pra ver o que acontece. Eu tô ali de olho e tô em cima. Ela vomitou muito a tardezinha, na hora que ela foi tomar banho. Ela vomitou o banheiro todo, só aquele cheiro de remédio, sabe? E não quer comer direito, comeu pouca coisinha assim, mesmo assim na marra, brigando pra comer. E tá lá, vamos ver o que acontece, tô aqui. Olá, amores, viva eu, tchau, tchau, viva eu, tchau, tchau, seu meu dia, que dia feliz. A pessoa tá ficando velha, né, a pessoa tá ficando madura, experiente. Gente, o negócio aqui tá punk, sabe, assim, porque depois daquela hora que eu falei com vocês ontem, minha mãe vomitou. E ficou gemendo. E não quis, eu ligasse pro meu irmão de jeito nenhum, e eu fiquei com medo. Né, porque o que que eu tinha pra fazer aqui, que ela tava com medo de ir pro hospital e ficar internada. E eu fiquei, ai, gente, é difícil demais, porque quando é filho a gente pega e leva, arranca e vai. Mas, minha mãe é difícil, minha mãe é bem difícil, muito difícil. Aí, tá tossindo muito e reclamando de dor aqui no peito, e o negócio dela é realmente, é, mesmo no pulmão, então, tem que se cuidar bastante, não pega a friaza. Seis horas da manhã eu queria tomar banho, tá um frio aqui. E quer levantar aí, em vez de dormir, deitar na cama, lá no quarto da velhinha, pra ficar lá quietinha. Ela tem televisão pra assistir, toda hora eu tô lá, ela é mais desfechadinha, não. Quer dormir na sala, ali no chão, gente. Fazer o que? Meu irmão veio aqui agorinha pra pegar o escarro dela da manhã, né, que tinha que levar pro exame, pra fazer o exame. Eu contei pra ele, ele falou, esse é o que mora com ela lá. Ele falou que é desse jeito, que ela teima, 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 faz o que quer. E não tá nem aí. E quando a gente fala, a gente é ruim, a gente tá aí maltratando, né. Então, tô fazendo o que eu posso, dentro do meu limite, porque não tem muito o que fazer, não, né. Cuidar eu cuido, dou banho, dei banho nela agorinha, ela tá quentinha, dei um cafezinho com leite pra ela tomar. Porque é o único negócio que ela tá querendo comer, não quer comer nada. A gente fica, mãe, com mão, não quer comer. É só leite, igual neném. Aí ontem, quando ela vomitou, vomitou duas vezes ontem aqui. Não tinha um grão de arroz no vômito dela. É só aquela água com cheiro de remédio forte, aquela água amarela com aquele cheiro de remédio. Então, é complicado. Então, vamos aí, ver até onde eu consigo. Porque se eu ver se tá piorando, eu vou ligar com meu irmão pra levar pro hospital. Porque no hospital tem médico, tem medicação, né. O pessoal coloca lá de castigo e bota pra tomar o remédio, bota pra fazer as coisas direito. Porque aqui, se brincar, me bate. Mas é isso aí. E hoje já a correria, a correria agora dobrou, gente. Triplicou. Mas graças a Deus, né, mãe cuidou de mim durante muito tempo. Minha mamãe foi até 5 anos de idade. Eu não tô fazendo nada mais do que minha obrigação cuidar dela. E é bom também. Eu tava agora ali pintando o cabelo dela. Falando, oh, que bonitinho. Coloquei de lado, coloquei pro outro lado. Aí é um barato. Depois eu filmo ela mais um pouquinho pra vocês. Ela tá agora tomando nebulização de novo. Agora eu vou cuidar, vou lavar ali uma roupinha que tá suja. E ela faz xixi, tipo quando ela tosse. Aí sai xixi, aí molha o lençol. Aí tem que trocar. Ela não aceita usar fralda de jeito nenhum. Ah, fé marinha. Vai colocar a fralda nela pra você ver a pêxelada. É complicado. Então deixa eu cuidar da vida. Nesse meu dia feliz. Tá? Que Deus me dê muitos anos de vida. Que Deus me dê muitas felicidades. E amém, 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 amém. Oi, gente. Tô cansada, cansada, cansada. Eu acabei de limpar a casa toda. Acabei de limpar a casa bem suja. Tirei todo o pó dos móveis. Agora a casa tá um brinco. Tomei um banho. A minha mãe vomitou de novo. Só foi almoçar. Almoçou e... Pá! Vomitou de novo. Agora ela tá ali sentadinha na sala vendo televisão. Gente, ela tá sem nada no estômago. Sem nada. Aí tudo que oferece, não quer. Mas é aí. Vamos ver. Tô observando, gente. Eu já falei pro meu irmão. Eu falei pro meu irmão. Como é que ela tá. Ele disse que mais tarde vai vir aqui. E vamos ver o que acontece. Eu já estava indo no TVA ou lá tarde. Gente, eu sentei ali um pouquinho pra ver. Vocês são... Vocês não existem. Vocês não existem. Centenas e centenas. Sabe o que é? Mais de muita gente. Muita gente. Muita gente me dando parabéns. Feliz aniversário. Felicidade. Tudo de bom. Deus abençoe. E aí Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como a noite passada. Aí eu vim mostrar também o presente que eu ganhei do meu amor. Olha só, gente. Que linda a minha jaqueta. Olha, deixa eu ver como é que eu faço. Olha, gente. Linda, né? Ela tem o forro de oncinha por dentro. Linda, linda. Eu amei, 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 amei. Muito fofa. Meu amor me deu de pé de adversário. Ele foi levar os meninos pra brincar um pouquinho lá na quadra. Jogar bola. E quando chegar, tá frio já, gente. Quando chegar, eu vou dar banho no Daniel. E aí, talvez eu não volte mais com vocês. Se acontecer mais alguma novidade, eu volto e conto. Se não, eu vou ficar por aqui pra passar tudo isso toda a nossa semana pro computador e editar. E mandar pra vocês verem aí do outro lado, tá? Eu quero agradecer mais uma vez por todo mundo que mandou mensagem, inbox, no meu perfil do Facebook, no Instagram, no canal. Todo mundo, gente. Não teve como responder todo mundo. Porque foram muitas, muitas mensagens. Vocês me deixaram de boca aberta, assim. A gente, às vezes, não tem noção do alcance que isso aqui tem. E muito, muito obrigada mesmo. Eu queria dar um abraço apertado em todo mundo. Um cheiro bem gostoso em todo mundo. Tá? Muito obrigada mesmo. E vamos aí continuar a nossa vida aqui com a Amada. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Oi, Tia Amada, tudo bem? Hoje eu quero mandar pra você um feliz aniversário. Quero que tudo na sua vida se realize. Vários desejos. Tudo que você quiser. Queria falar também que eu adoro seus vídeos. Eu te adoro, Amada. Adoro o Daniel. Adoro o Davi. Adoro a Belinha, que não aparece muito. Mas eu adoro ela, até porque eu sou da idade dela. Eu, mesmo sendo uma criança, eu adoro seus vídeos. Eu acho que você fala muita verdade. Você mostra a realidade de uma pessoa, enquanto outros youtubers não mostram muito isso. Tia Amada, eu quero te agradecer. Porque quando eu tô triste ali, quando eu assisto as suas borboletadas, as suas receitas, eu fico muito feliz. Às vezes eu tô triste ali, no cantinho, algo de ruim aconteceu. Eu assisto seus vídeos. Uma vez eu tava triste, eu assistia aquele vlog seu da farmácia, que o Daniel... Da farmácia não, do posto. Que o Daniel achou uma menina e eu fiquei super feliz, dando risada. E eu fiquei feliz na hora, sim. E eu adoro... Eu quero que o seu canal cresça muito, tenha mais de um milhão de inscritos. E quero que você faça festa de um milhão de inscritos. Quero muita coisa que você... Que aconteça com você. E quero ser chamada pra festa de um milhão de inscritos. Chamada... Eu te adoro, se eu posso te chamar de tia, né? Eu adoro você, Amadazinha. Um grande beijo e feliz aniversário.